Arriba meu povo cigano, salve a cigana da estrada Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Eu caminhava na estrada sem saber aonde Me deparei com uma moça que firme olhou pra mim Com seu vestido de lenços e um baralho na mão Me disse que era cigana, ia ler a minha mão Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Ao ver as linhas cruzadas na palma da minha mão Ela mostrou meu caminho, me deu sua proteção Hoje me encontro feliz dentro da religião Eu sou um filho de um banda, tenho paz no coração Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Eu caminhava na estrada sem saber aonde Me deparei com uma moça que firme olhou pra mim Com seu vestido de lenços e um baralho na mão Me disse que era cigana, ia ler a minha mão Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Ao ver as linhas cruzadas na palma da minha mão Ela mostrou meu caminho, me deu sua proteção Hoje me encontro feliz dentro da religião Eu sou um filho de um banda, tenho paz no coração Veja meu destino, cigana, quero ser feliz Por onde passa e sempre semei a raiz Por onde passa e sempre semei a raiz